Oi, minha comadre, meu compadre. Esses dias atrás, eu pedi para que as pessoas dessem algumas dicas de vídeos também que o tiozinho poderia estar assistindo. E, coincidentemente, muitas pessoas indicou o dia a dia na roça. Por coincidência, o tiozinho já assiste esse canal, né? Da Adria e do Fabiano, né? Lá no interiorzão de Minas Gerais, próximo ao Mato Grosso, né? É um casal nota 10, 10, 10, 10, né? Ele tem um estilo meio assim de flanadorno, né? Caminho de mota, né? Até as buscas aí, se você ver, né? Ó, essa é a casa que eles estão construindo. Eles moram numa fazenda, tocam uma fazenda, né? E eles têm muitos patrocinadores e apoiadores, viu, no povo? É, você precisa de ver.